Plástico, metal, vidro e até mesmo recipientes de veneno usado na lavoura. A quantidade de lixo retirada das margens do lago surpreende. Faz parte de uma política de preservação ambiental. Nós queremos um reservatório onde as pessoas exploram, mas que seja limpo e conscientizar as pessoas que não mais lancem o lixo nas águas. Mas é claro, para quem gosta ou vive da pescaria, preservar o meio ambiente é uma tarefa automática. Deixando tudo nas lixeiras ou levemos embora, a gente leva embora e já coloca no lugar certo. Eu lá em casa, a minha parte faz 20 anos que eu separo a reciclagem. Eu gostaria que criasse uma lei que todo mundo é obrigado a separar a reciclagem. Todo mundo, que tem maioria, não faz isso. A diversão nossa é a pescaria, né? Tu vai, respeita, você tem para hoje, amanhã e depois da manhã. Há mais de 10 anos, a ação se repete em todos os municípios lindeiros ao lago de Itaipu. Somente aqui em Santa Helena, mais de 3 toneladas de lixo são retiradas da margem do reservatório todos os anos. Nós sabemos que tem resíduo aqui que demora 400 a 500 anos para a sua decomposição. Então a Polícia Ambiental está aí para dar o apoio logístico e nós estamos dando todo o suporte para que ações como estas continuem acontecendo todo ano. O objetivo das campanhas é valorizar o pescador como agente ambiental e sensibilizar a comunidade para a importância das ações de preservação. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, de recolha, mas nós estamos fazendo a nossa parte e o ato só de recolher não vai resolver. Nós precisamos sim, é a sensibilização da população para que isso não aconteça mais no futuro. Nosso trabalho realmente é sensibilizar a população com relação a um descarte correto dos materiais recicláveis. Seu Velsi trabalha com a pesca. A água, para ele, é um bem precioso. Por isso, não abre mão de contribuir com os mutirões há mais de 5 anos. Mas eu acho que não é só para mim, é para todos os moradores de Santa Helena. Isso aqui faz parte de uma limpeza para o meio ambiente, não só para mim. Todos os pescadores, nós estamos representando o município de Santa Helena. A natureza agradece sobre isso aí, né? E o pessoal, até o pessoal daqui onde mora, vive num meio ambiente melhor, né?